Oi, amigas! Oi, amigos! No vídeo de hoje nós vamos fazer chiclete versus fruta! E no geral eu prefiro chiclete do que fruta, mas eu também prefiro algumas frutas do que chiclete. Só que no geral é chiclete, né? É, porque a gente já come fruta durante a semana e só no fim de semana a gente come chiclete. E eu confesso que eu também prefiro chiclete. É, e durante o vídeo coloca aqui embaixo nos comentários qual você mais gosta entre chiclete e fruta. É, ai gente, pra quem não sabe, agora nós já temos loja virtual. O site é www.planetadasgêmeas.com. Confere lá! E lá tem várias roupas lindas! É verdade! Então já deixa o seu like e acompanha o vídeo aí! Que tragam o primeiro prato! Ai, eu também! Eu também! Eu também, eu também! Juma, esqueria, eu não vou, espro! Que trafé? Eu venho lá, eu vou te confessar! Pode abrir? É, eu já sou de olho aberto, né? Puxa aí pra vocês. Calma! Primeiro! É, troca ou não troca? 1, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 7, você vai! É, eu vou querer trocar. 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 10, 10. Ah, eu queria tirar do chiclete! Chiclete! Não, eu queria trocar, eu queria trocar, deu errado, deu errado, deu errado. Tirei chiclete de uva e eu tirei uvas. Aqui, vou mostrar o que é melhor que assim dá pra chegar perto da comida. É, mas uva também é boa, né? Eu gosto de uva, é boa! Hummm! Minha súdita, me dê as uvas na boca. Sua folgada? Fome! Tá bom. Boja! As uvas são muitas. Me dá aqui! Não! Não, é sério. Não, 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 não. Não, 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 não. Agora sim, eu vou cortar aqui. A minha tá dando olé na minha. E agora eu vou chá. Oi, não, 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 não. Não pode doer de mão. Eu não posso? Uma uva tá boa? Muito, tá docinha. É, sem caroço. É. E o chiclete, Mia, faz um balão aí pra gente ver. Eu tava com medo de ser com o caroço. Vai chegando devagarinho. Que balão, velho. É, eu ainda... Bom, eu já sei fazer bala. Menor do que essa uva aqui. Tem gente que sabe fazer até bala dupla, uma dentro da outra, sabia? Um dia eu fiz uma bola que foi até aqui, não foi, mãe? É, volta e meia elas ficam com o nariz coberto de chiclete. Um dia, só um dia, foi no meu olho uma bola. No olho? É, aprendeu no meu olho. Mas eu ainda tô aprendendo a tática de fazer bala grande, porque é de repente que eu faço. Aí essa comilona aí vai comer tudo. Foi o cabinho junto. Essa comilona vem comer tudo, não vai deixar nada pra mim. Vamos pro próximo, velho? Vamos pro próximo, vamos pro próximo. No primeiro, então, acho que as duas ficaram felizes. Não, não, não. É, muito felizes. Não! Deu mal! Mas queriam ter tirado isso mesmo, não, né, Anny? Que de chiclete. Eu gostei de ter tirado isso. Espera aí. O meu foi uma delícia. O meu também. Só que eu ainda queria ter tirado. De chiclete. De chiclete. Que buceção. Tá igual o Piu Piu do Piu Piu Frajola. Vamos pro próximo. Ai meu Deus. Espera. É só a vez de escolher, né? Hum... Eu... Eu... Vou trocar. É. Ai, esse tá pesado. Esse aqui também. Um, dois, três e já. Banana! Chiclete de banana! Hum... Eu nunca peguei. Banana! Ah, vocês nunca peguei. Sapatin! Sapatin! Oh, banana! Que que é isso? Eu tô revestando um Minion, né? Ai, eu sou um Minion. Sapatinho! Ué, eles não falam sapatinho ou sapatão. Eu nunca vi um Minion. Um Minion é meio eroei. Calma você! Não. Vai, come aí. Eu não me conheço. É bom? Não gostei muito não. Não, não. Não, não. Eu tô dando nada. Eu acho que eu esmaguei um pouco o recheio dele. Não gostou não, Minion? Hum... Você gostou? Eu vou perder pão. Eu acho gostosinho. Eu acho bonzinho. E a banana. Essa banana tá meio mole também, né, Mia? Acho que ela passou um pouco do ponto. É esta, banana! Não, é esta! Isso, mas... Tá docinha? Nossa! Eu amo banana! Muito bom! Entendi porque a Minion gosta tanto! Uma bolinha, Dani. Depois ela fala da bola da Mia. Agora foi melhor. Vamos concordar. Não! Tá boa a banana ou tá muito mole, Mia? Muito boa. Ai, achei que você ia falar muito mole. Não! Hum... Vamos lá para o próximo? Vamos! Ainda bem! Ai, que delícia! Ah, tá pesado por causa da tampa! É! Por isso! Pronto! Meu olho tava cansado. Ai, você que escolhe agora. Eu vou ficar... Um, dois, três e já! Ah! Chiclete de melancia! Ai, meu Deus! Poxa, eu queria... Ah, olha só! Chiclete de melancia! Ai, eu quero um chiclete de melancia mais do que melancia e eu amei o que eu tirei! Ai, eu queria tanto te atirando! Haha! Finalmente! Uma coisa que eu quero! Meu sorriso! Olha o sorriso da Mia! Meu sorriso! Você tá cheia de cara, hein? Olha os pontinhos pretos aí! Os pontinhos pretos são caries, Mia! Aqui! Eu também tenho um! Só que é meio cristalinho! Hahaha! Sorriso quadrado! É! Hummm! 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 Eu amo melancia e chiclete de melancia! Hummm! Tem gostinho de melancia e de chiclete? Por que será? Hahaha! Hummm! 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 Eu não pedi com a semente! Hahaha! Hahaha! Hummm! Hummm! Vai nascer um pé de melancia na barriga da Mia! Hahaha! Só falta água! Hummm! E o caputinho pra regar? É! Tem um copo d'água pra regar essa plantação de melancia! Eu vou pegando uns pedacinhos, né? Sabe? Não engolir outras sementes! Hahaha! Eu parei só uma galinha! E a Magali ama melancia! Também amo melancia! Hahaha! Eu também! Só não gosto das sementes, né? Hahaha! Não são sementes, são cáries, né? É! São cáries! Quando você disse que não são sementes, eu pensei, ué, então é o que? Hahaha! Eu pensei que tinha outro nód! Hummm! Dá pra ouvir o crack de quando ela morde! Hahaha! Hahaha! Vou tentar fazer uma bola! Lá vai! As super bolas delas! Hahaha! Eu vou comer mais uma! Meu Deus! Hummm! É melhor! Não! É porque a gente também te dá uma coisa da melancia, né? Não! Conseguem ver aqui, mas também! Olha a Nicole filosofando! E as uvas sem sementes, como será que funciona, Naná? Tinha que ter tudo que era fruta sem sementes também, né? Hummm! Ai, que delícia! Não, 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 não! Você não tirou isso, então... A mão tá toda molhada! É! A mão tá molhada! Hahaha! Pausa pra Melissa lavar a mão de melancia! Não, 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 não! Vou lavar minha mão! Hahaha! Tá demorando! Tá demorando! Não! Tá demorando! Tão pentelhando! Tão pentelhando! Tão pentelhando! Vou trocar! Vou trocar! É! Leve isso! Tchananana! Leve o pesado! Leve ou pesado? Um, dois, três, e já! Uou! Tato! É pesado! Eu tirei chiclete de cereja! Ai, eu amo cereja! Ai, eu queria ter tirado cereja! Eu amo cereja também! Eu também amo cereja! Gente, a gente vai num restaurante que a gente, sempre de sobremesa, a gente divide um sorvete que ele vem com uma cereja em cima! Ai, a gente sempre pede umas cerejas em cima! É tipo, aminha-minha-minha-minha-minha-minha-mi! Ah, delícia! E se sobra uma, tem que dividir, senão se abrir! É! Ai, eu quero ter cereja! É, mas dessa vez eu não vou poder dividir! Ah, é? Eu também não vou dividir o meu chiclete. Ô, Mia, pega com a mão da colher, pra se você quiser colocar a colher de novo. Ah, você ainda nem comeu o chiclete, né? Tem um cheirinho meio forte. Com dois a ferrar. Uhum. E fortinho. Ah, mas é que cereja tem um cheiro forte, né? Tipo de remédio. Ah, tá. De remédio. É bom. É bom. É que não tem muito gosto de cereja. Não tem muito gosto de cereja? Hum. Tem gosto de quê? Acho que meio de xarope de cereja. Xarope de cereja? Isso existe? Existe, pior é que existe. Nossa, parece que a Mia cortou o dedo. Mostra aí, Mia. Oi, queridos. Ai, meu Deus, tá doendo. Eu posso não ver pra você. Uhum. Isso tudo é vontade de comer? É. A Mia tá se fazendo. Eu gosto de chiclete de cereja, eu adoro chiclete de cereja. Eu acho que tem gosto de xarope de cereja. Mas essa é que é bom. É um xarope gostoso. Eu acho que eu nunca comi xarope de cereja. Oh! É. Tomou? É isso. Eu já tomei, não tomei xarope de cereja? Eu acho que vocês já tomaram algum remédio de cereja. Eu não me lembro desse gosto. É familiar. Hum. Olha, eu não consigo conhecer essa família. Mas remédio de cereja é muito bom. Eu acho melhor que eu vou comer de mama. É, vai lavar sua mamãe. Olha, pra não comer nenhum remédio. Nicole. Não ia fazer nada. Não ia fazer nada. Não ia fazer nada. Eu ia comer um monte de cereja. Só isso. Meninas, esse é o último. Ai, meu Deus. Eu acho que os dois são bons. Tanto a fruta quanto o chiclete. Vou ficar. Um, dois, três e já. Chiclete! Chiclete de morango! Eu tirei chiclete de morango. Que delícia! A Ani é louca por morango, né? É. Ai, eu amo. E eu tirei chiclete. Ixi! Tá todo melecado aqui. Caldinho dele sai. É que ele tem um caldinho, mas saiu. A Ani nem fala. Só quer saber de comer um morango. Cazedinho. Mas no azedo doce. Como assim azedo doce? Eu amo morango. É a minha fruta favorita. Ela ama morango. Eu também amo morango. Minhas frutas predilectas são morango, manga e banana. Eu amo manga. Nossa, ela tá atacando aí. Vou acabar com tudo. Gostaram do que vocês tiraram? Ou queria trocar? O que eu tirei? O que eu tirei? Hum. Eu amei isso. Acho que no vídeo todo, isso é o que eu mais gostei de tirar. O vídeo já acabou, né? Eu gostei muito. Eu gostei muito de tirar esse. Foi, que eu mais gostei muito. É? E a fruta? É a fruta que eu mais gostei. Eu tirei de fruta a banana. Acho que foi a cereja. É a cereja. O chiclete que eu mais gostei de tirar, acho que foi o de uva. Também. Eu acho que eu só tirei chiclete de... Não. Gente, é porque você não tirou chiclete de uva? Não, é. É que eu fiquei me imaginando com essa que é de chiclete. Que louca, cara. Então, eu acho que eu só tirei chiclete de banana e cereja. Que doidinha. Você tirou de quê? Banana? Cereja? Não, você tirou com bom. Ah, foi melancia. Eu acho que o que eu mais gostei foi o de melancia. E o de cereja. Ah, não. Eu disse errado. E o segundo foi o xarope de cereja. E aí, amigas e amigos. Gostaram? Pera aí, meu. Ainda estou comendo. Me? Tá bom. Ah, não caiu lá. Então, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever. E se inscreva também no nosso canal de jogos Planeta das Jogas Games. E no canal da nossa mãe e da nossa tia, Milly Rediver. É, no último vídeo, elas participaram. É isso aí. Melissa e Nicole participaram. Confere lá. Confere lá. Ficou muito legal esse vídeo. Ficou muito legal. Irmãs crianças versus irmãs adultas. E ative o sininho de desnotificações. Pra você ficar por dentro de todos os vídeos novos. E... E a minha esqueceu. Então, é que eu fiz a nossa loja Planeta das Jogas da Peça. Que fica aqui no Rio de Janeiro, no Shopping Barra World. Essa blusa de unicórnio é de lá. Olha que linda. Uma unicórnio, gente. E agora também tem loja virtual. www.planetadasjogas.com Confere lá. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Eu sei que a gente já faz o maior tampão e errou. Hum... Hum...